Música E na função da voz, tempo da antena, de Domingos Simões Pereira, Presidente da República, custa na primeiro lugar, na preferência e na curação do povo de Guiné-Bissau. Votar Domingos Simões para Tchonvilha Irmãos, ontem não comecei a campanha para as eleições presidenciais do dia 29 de dezembro. E nessa era um dia importante, um dia que não vai abrir uma nova fase da nova vida. Mas tem comecei a pagar desse entusiasmo que me senti ontem, no lançamento da nova campanha, de encontro com jovens, de encontro com jornalistas, de sentir como de facto o Guiné-Bissau está preparado para transformar o dia 29 num grande dia da vida de tudo guinense. Significa que não vai votar tudo no primeiro candidato, no Domingos Simões Pereira. Não vai ter sido, não só aqueles que adiantam conosco, mas não vai buscar tudo guinense para compreender como é sim um momento importante na história de Guiné-Bissau. Para mim, não vai ter a altura de não ter estabilidade no nosso país. Não vai ter a altura de não garantir como é quatro anos na sede, quatro anos de trabalho, e não quatro anos de discussão sobre matérias que a preocupa e nem que a interação de ninguém. Então, não nos espera como é. Dia 29, não nos lembra como é. A nossa número 1, tanto na boletim, soma na preferência de Guiné-Bissau, para dia 29 não poder abrir uma nova página na nossa própria história. Obrigado e forte. Viva, viva, viva desse pé. Viva, viva, não vota desse pé. Viva, viva, desse pé, não vota desse pé. Eu mantenho a germandade. Primeiro dia de campanha, de segunda volta, está nos mostrando claro vontade e que pressa que o povo tem para votar no número 1. Para que hoje é melhor. Para que hoje é o Domingos Simões Pereira, soma presidente. Sem dúvida, Mayriado. O povo está a transformar essa campanha de segunda volta como um momento de festa. Pô,bado a nós estarmos num momento regressivo de cunir o Domingos Simões Pereira. Suma no presidente da República. Viva! É a minha vida, diante o Domingo, vai cumprir. Vai cumprir, 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 vai cumprir. Ele está falando com uma faciência, faciência, faciência. E aí você até ninguém pode fazer nada. Para isso, não é para ele cumprir na terra. Domingo, o homem que tem o programa, não sei como é. Ninguém sabe o que é que é bom na Guiné. Ok. A mim, tanto, e a minha filha, o estudo, o monopilho, eles são pobres, eles votaram para mim. Vinte e nove anos, não foi lá. É momento de ler, se é terra dado, simão, então, que não precisa ser um sacrifício para nós. Então, nós estamos na rua, nós estamos jovens, não contamos outro para sensibilizar nossos colegas. Vamos ver aqui lá, dia vinte e nove. Dia vinte e nove, a nós tudo, para não pôr na número um. Domingo Simões Pereira. Para não levar no tema da OZ, que estabilidade política não acompanha mais um depoimento de apoio ao nosso próximo presidente da República, Domingo Simões Pereira? Cada dia que não passa, mas cada dia próprio que não passa, mais guinte, mais manjuandade na declaração de apoio ao nosso próximo presidente, Domingo Simões Pereira. Não, não chama o povo a atenção de que não está preparado para ganhar essa segunda volta. Não candidato é forte, pede se está determinado. Não sabemos como não tem quadros competentes, intes capazes de levar o novo candidato à vitória final. Não está determinado para aquilo. Não chama o povo a atenção de riscos que a polivinha cura na LG, outro candidato se cacera o DDS que é o Domingos e o Sra. Ele que não é candidato, ele que é candidato do povo, ele que é candidato quando é que se desenvolve o bem-estar social. A via daquilo é lá que a nós tudo não se vê como. A PIGC sempre determina, tanto no programa mínimo como no programa maior e para criar bem-estar social para o povo de Inegição. O POUPRO e o Companhia Turo campanha e todas as notícias que estão ligadas ao nosso próximo Presidente da República que é o Domingos Simões Pereira na página que é na parte de baixo do ECRA domingospresidente.com Além das páginas domingospresidente.com o POUPRO também acompanha nas redes sociais toda a atividade de caravana vitoriosa de Domingos Simões Pereira no Presidente. Dia 29 Vota Domingos Simões Pereira Povo em primeiro lugar Não chega a fim de Tempo da Antena de um único candidato preparado para conduzir o destino do nosso país e do nosso povo.